Olá, boa tarde, o SBT Esportes dessa quarta-feira está começando e olha o programa de hoje traz o treino do Flamengo para o jogo de amanhã e nas entrevistas não faltaram lamentações a aquele jogo com o Olimpia. Hoje estamos passando a dificuldade dentro da Libertadores em função desse resultado, porque se a gente ganha aquele jogo, o jogo estava com 7 pontos. Já o Vasco tem uma partida mais tranquila, nessa quinta aí terá dois grandes desfalques. O Felipe, por questões da lesão, ele não tem condição, não tem como ele participar do jogo. O Juninho, por ter ficado alguns dias sem treinar. E hoje o Flu entra em campo contra o Boca Júnior para tentar garantir o primeiro lugar geral da primeira fase. Você pergunta para qualquer dos times que vão ir para a próxima fase, perguntar se eles gostariam de jogar até o final dos jogos em casa, todos vão dizer o mesmo. E mais Palmeiras se prepara para o jogo de domingo pelo Paulistão. Verdão precisa da vitória para dar ânimo ao time, mas o assunto no palestra é o gasto com as estrelas no departamento médico. O Thiago Helena, que há quanto tempo não joga por causa da cirurgia, o Luan, o Valdívia. Então, se for somar esses três, que o Wesley não estava nem aqui, talvez financeiramente o custo, tragédia, é muito maior do que o caso do Luan, do Wesley. Copa do Brasil, Atlético Mineiro e Penarol jogam hoje aqui em Manaus. Quer ganhar um presentão da SPT Esportes? Saiba daqui a pouco como participar da nossa promoção da semana. Isso tudo você acompanha agora no SPT Esportes. Pela Libertadores, o Flamengo joga amanhã no Engenhão contra o Lanús. Depois do treino, os jogadores falaram sobre o clima da partida, que pode ser a despedida do Mengão. Reverter uma situação improvável. Assim, o Flamengo treina para a partida de amanhã contra o líder do grupo 2, o Lanús. Para o atacante David, o sentimento é de frustração, pois o grupo sabia que podia chegar mais longe. A oportunidade era grande de você chegar a uma final de Libertadores. O prestígio, o respeito que você ganha, deixando passar, mais uma vez mais. Agora é levantar a cabeça, como eu falei, trabalhar, porque até dezembro muitas coisas vão acontecer. Já o lateral Júnior César disse que o próprio rubro-negro foi responsável por esta situação, quando ganhava de 3 a 0 do Olímpia e deixou os paraguaios empatar. Hoje estamos passando a dificuldade dentro da Libertadores em função desse resultado. Porque se a gente ganha aquele jogo, a gente hoje estava com 7 pontos. E estaria brigando com todo mundo de igual para igual. Hoje não. Hoje a gente tem que buscar o resultado e torcer para o resultado do empate lá. Lamentações e esperanças à parte, o Flamengo quer pelo menos encerrar a participação na Libertadores com uma vitória. Se houver empate entre o Olímpia e Emelec e a classificação vier, as chances de títulos serão renovadas. Gente, a promoção da semana está dando o que falar. Olha só essa camisa do Chelsea. Olha que bonita. Você sabia que ela era usada em 1959 pelos jogadores do clube? É isso aí. Ela faz parte da coleção de camisas históricas oficiais feita pelo Lance, o nosso parceiro aqui no programa, né? E ela pode ser sua. Para isso, é só entrar na nossa página no Facebook e publicar uma frase bem criativa sobre o Chelsea, esse grande time inglês. E atenção, porque vai ganhar a camisa o comentário mais curtido da nossa página. É isso mesmo. Dessa vez, você vai escolher o vencedor. Eu vou falar uma dica aqui para a sua frase ficar bem legal, hein? O Chelsea já foi três vezes campeão inglês, já ganhou cinco vezes a Copa da Inglaterra e três vezes a Supercopa da Inglaterra. Dica bem bacana, né? O que você acha? E, ó, para o segundo comentário mais curtido da nossa página, tem essa minibola, olha que legal. É a miniatura da bola da Copa do Mundo de 70, ano que o Brasil foi campeão, né? Ó, você pode começar uma coleção com ela de minibolas ou brincar com a criançada, enfim. Então, corra, participe e publique a sua frase. Mobilize a sua família, seus amigos, todo mundo para curtir o seu comentário, tá? Eu espero a sua participação. Não saia daí que no próximo bloco tem a preparação do Vasco e Fluminense para Libertadores e os jogos do Campeonato Amazonense. É daqui a pouco, eu volto já.